Uma das minhas funções é manter os pilotos sob meus cuidados dentro das melhores condições de saúde. Para que estejam aptos ao cumprimento das missões operacionais. Também monitoro as condições físicas e psicológicas do efetivo da minha unidade aérea, conhecendo a aeronave e equipamentos. E observando possíveis influências nocivas sobre os tripulantes. Além de tentar identificar as situações que possam contribuir para o estresse do aeronavegante. Eu sou o segundo-tenente Mauro e sou médico de esquadrão do primeiro grupo de defesa aérea. Somos saúde, somos a força aérea brasileira.